E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Game Sims, o vídeo de hoje é uma casa alemã, né? Pelo menos eu tô chamando ela assim, não sei se ela tá bem exatamente alemã, mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam dela, como vocês já devem saber, eu não tenho o pacote junto com a galera, né? Então, muitos daqueles objetos que dão realmente uma cara alemã pra construção, eu não tenho, né? Então, eu improvisei com o que eu tinha aqui do jogo base, né? E espero que vocês gostem, essa construção eu acho que ela vai ter, né? Alguns, alguns objetos, é, do Higas Tropical, eu não lembro exatamente se eu coloquei ou não, porque eu comecei a construir ela antes do pacote, né? Antes da expansão e eu não lembro se eu coloquei algum objeto ou não, mas eu acho que não, então essa casa é basicamente só com o jogo base também, tá bom? Assim como foi a casa árida, que vocês já devem ter visto. Então, eu tô gravando essa construção adiantado, como vocês sabem, né? A gente tá no mês de julho, vídeo todo dia, espero que vocês estejam gostando desse projeto, eu não sei quando esse vídeo vai sair, em que sequência ele vai sair, mas eu estou narrando ele no mesmo dia que saiu o vídeo da casa da sereia, né? Que foi uma casa bem moderna, assim, pra sereia e tudo mais. Então, comentando lá nesse vídeo no mesmo dia, que saiu o outro vídeo da sereia e vocês já comentaram lá no vídeo, eu vou ler alguns comentários que vocês fizeram lá nesse vídeo, tá bom? E lembrando que nas próximas construções, se forem saindo mais novos comentários, eu vou lendo também, beleza? Então, essa casa é uma casa bem pequena, né? Essa casa alemã que vocês estão vendo, ela só tem dois quartos, se eu não me engano, um banheiro, sala cozinha e é isso, né? É uma casa bem pequenininha também e eu acho, espero que vocês gostem dela, né? Da parte do total, eu gostei bastante, espero que vocês gostem. Lembrando que se você gosta desse seu vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram também, que é arroba gamesims. Beleza? Então eu vou ler os comentários. Arlen Novaes comentou que ele veio mais rápido que a luz, né? Que ele tava louco pra uma casa assim, que no caso foi a casa da sereia. A Manuela Haas comentou qual o meu gravador de tela e eu uso cantado de estúdio 9. É, vamos ver aqui, a Jamile Alves comentou que ela amou a casa, né? Que ela já baixou, só falta entrar no jogo e jogar com ela. Então eu fico feliz que você tenha gostado da casa e baixado. Lembrando que essa casa vai tá aqui na descrição pra vocês baixarem ou lá na minha galeria da Ovid, que é gamesims também, tá bom? A Marielle comentou que a casa ficou muito linda, né? Bem bonita, e que ela adorou, que ela curtiu a ideia de fazer a casa da sereia da arte. Naizu aqui comentou que ela amou. Weissabitar comentou que casa fofa. Tamaras Alves, acho que é isso, assim o nome dela, que ela amou ter conhecido o canal, né? E aí pra mim contar com ela em tudo. Então muito obrigada pelo seu comentário, pelo seu carinho com o canal. Eu fico feliz que você tenha gostado do canal e das Constituições aqui, né? Espero que você goste das futuras Constituições que vai vir. Lembrando, gente, que se vocês clicarem no botão Seja Membro aqui embaixo, vocês vão tá apoiando o canal diretamente. Tem algumas recompensas. Eu tô vendo o que eu posso fazer a mais pelos membros, né? Então é isso, é uma força muito grande que vocês vão pro canal. É só clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Vamos ver mais aqui. Aletis Demetrio. Demetrio, acho que é assim que você fala. Ela comentou que eu li o nome dela errado no outro vídeo. Então, se eu estiver lendo errado de novo, me desculpe. Mas, que eu tô perdoado. E que ela adora as minhas Constituições, né? Que ela é doida pra ser minha amiga. Então eu fico feliz que você goste do canal. Lucas Slime, acho que é assim que você faz slime, né? O Lucas Slime comentou que ele amou, né? Pra me fazer uma casa pra uma família que tenha duas irmãs gêmeas. Aline comentou que me fazia um hotel barra resort praiano. O que vocês acham? Vocês querem um hotel barra resort? Comentem aqui embaixo. O Tatão Rodrigues comentou o que ele pode dizer, né? A casa ficou muito bonita. E que ele apoia a ideia da casa da sereia Dark, né? A Ruth Sims comentou que ela mandou um convite lá na Origin. Eu vou aceitar o seu convite. Eu ainda não vi. Mas eu vou aceitar lá, tá? E que ela gostou da ideia da casa da arte. Mais uma vez. A Stephanie Fernandes comentou a razão do como sempre. O Jaime Ray comentou pra mim fazer uma casa de sereia inicial. Eu acho que ela falou. E que ela amou a casa. Gente, fazer uma casa de sereia inicial, não sei se é muito alguma coisa a ver. Mas eu posso fazer uma casa inicial em Sulane. O que vocês acham? Vocês querem? Comentem aqui embaixo. O último vídeo, o último comentário, né? Até então do vídeo. Foi da Morgana Calisto que ela comentou que tá apaixonada nessa casa. E com a cozinha, né? Com os móveis branquinhos e tudo mais. E ela mandou um abraço. Então, um abraço pra você, Morgana. Esses foram os comentários do último vídeo. Agradeço a todo mundo que comentou no vídeo. Deu like também, compartilhou. E acho que é isso. Então, aí, gente. Eu já fiz a parte de baixo da casa. Tô fazendo o segundo andar agora. Que vai ter um banheiro e dois quartos. E um escritóriozinho aí. Nesse rol de entrada. Eu acho que a casa ficou bem bonitinha. Bem na temática. Eu tento trazer uma casa assim, diferente. Mais rústica, assim, talvez, né? Nesse tema. Pra ficar um pouco diferente das outras casas do canal. Que são casas mais contemporâneas. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo com a instrução também, né? Apoiem aí o canal. Deixa um danço e deixando o seu like. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho de notificações. Me seguindo lá no Instagram. E apoiando esse projeto, né? De vídeo todo dia em julho. Que vocês possam assistir todos os vídeos. E que vocês gostem dessa ideia, né? Tá dando muito trabalho. Então, eu tô me esforçando bastante pra que esse projeto possa dar certo, tá bom? Então, eu tô fazendo o penúltimo quarto. Que é o quarto principal. Eu vou fazer o quarto de solteiro. Lá no outro cômodo, né? Que ficou como sendo quase um filme ateliê. Assim, tudo mais, né? Essa casa tá bem focada em artes. Inscreta, né? Nessas coisas mais artísticas. Então, eu espero que vocês gostem dessa temática. Bom, enquanto eu tô fazendo o último quarto, eu vou me despedindo de vocês. Já tô terminando a construção. Eu vou só terminar alguns detalhes. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!